É, são exatamente 2h57 da madrugada, da madrugada de uma sexta-feira 13 É, o que que muda na sexta-feira 13? Porra nenhuma, não muda nada não, mas as pessoas demonizam a sexta-feira 13, eu não sei porquê Mas enfim, 1, 2, 3 e... Não sei porquê, mas eu me sinto menos feio com o fone É, deixa pra lá Eu vi um comentário de um de vocês pedindo pra eu jogar isso aí Eu vou procurar o comentário Ok, ela pediu de uma forma bastante educada Ela ou ele, eu acredito que seja ela, eu stalkeei o canal Tá, e tem pro Android isso aqui Mas enfim, eu achei essa versão de computador Porque eu quero jogar no computador, porque eu quero jogar no computador Então vamos lá, tropa Tropinha O jogo pega o horário do computador Olha lá, olha lá, olha lá, não tô mentindo não, 3 da manhã Tá, eu não tô afim de dublar não Resumindo rápido São duas pessoas conversando sobre assaltar uma casa Eu acho que é isso Eu tenho que pegar 20... 20 20 dinheiros, pronto 20 dinheiros Tá, eu posso olhar o mapa pra me localizar E usar o olho pra ver a movimentação do bicho O bicho que vai me perseguir no jogo é essa aí Que na verdade é uma bicha É fêmea Eu esqueci o nome dela Como é que é o nome dela? Fala aí, Google Google, qual o nome dessa bicha? O nome dela é... Ah, sexta-feira 13 Bora jogar jogos de terror Eu quero me assustar Tá, como que eu apareci aqui? Me explica Alguém me explica isso daqui Essa daqui é a casa que eu tô assaltando, né? Como que eu já apareço... Apareço? Tá, eu entrei pela janela Vamos imaginar isso Eu entrei pela janela Tá Opa, aqui eu já tenho dinheiro Ok, tem que achar 20 dinheiros Tá, e tem o mapa, né? Tá, ele vai desenhando o mapa Estilo Silent Hill Vai andando, vai desenhando E aquele olho ali? Aquele olho sangrento Mano, 3 da manhã Era pra eu estar dormindo Eita Já começou o terror? É Quem são vocês? Tem um olho aqui Tá, que? Ah, tá Essa visão aí é a visão da bicha Da bicha que vai me perseguir Ah lá Não era isso que eu ia falar, não Ia falar da escada Mas isso aqui deu um tremelique do nada Passar embaixo da escada Aí, agora sim Eu vou ter má sorte na vida Aí, agora sim Agora eu tô de boa Outro dinheiro? Aí, só falta 18 Deslioso Bichinha, bichinha, bichinha Já tá chegando Pare de tremelique, lustre Pare Bicha, bicha Eu não tô aqui não Tá E aqui? Aqui tem um dinheiro E tem vassoura também Tá, olha Se eu tivesse passado aqui Eu não teria passado embaixo da escada E seria stonks Agora já era Agora eu tô com azar na vida Tá, e vocês? Quem são? Eu não conheço não Aí, tem algum conhecido aqui? Eu acho que eu já vi algum de boa Bandido bom é bandido gay Que? Tá, tá A casa não é tão vazia assim, né? Tem uma cabeça flutuante A cabeça de uma mulher voando por aí Esse jogo aqui eu nunca joguei Só joguei aqueles de Android Mas que caralho, mano? Tá, puxa Tá, empurra Beleza Nossa, tem que beijar a porta Pra poder abrir Olha esses quadros Vou aqui no segundo andar, vai E aí, guria? É tudo treme aqui, mano Que isso? Isso é a casa do capiroto Tem um cofre Trancado Ah, tá E aí Já tá descendo Eu tô em cima Então eu tô de boa Isso Ótimo, agora sim Agora eu vou chamar a atenção da bicha Eu não vou olhar pra trás Cala a boca, caralho Ela deve estar chegando Cadê o olho? Eu não peguei o olho Ela tem uma chave Para de tremender aqui, caralho Tá, e aí? E aí, men... Ah, eu não entendi Tá O olho O olho que vê o olho dela Ih, ela tá perto da escada Ela tá subindo a escada Essa porta aqui Opa, e aí, guria? Saco de dinheiro? Hum, velho Que porra é essa? Uma galinha dragão Com rabo de sereia A pata de galinha, ó Ela tá chegando A bicha tá chegando Dá pra sair daqui? Posso ir embora? Eita, posso ir embora? Na verdade, tô subindo mais e mais Um livro aqui Mas tem dinheiro Não quero saber de livro Eu quero dinheiro O cara é muito mercenário Ele tá vendo que o lugar é amaldiçoado Mas continua querendo pegar o dinheiro Foda-se Sinta pressão, neném E aí, será que eu vou? Eu vou Senhora Tá, não tá aqui não E aqui? Aqui tem outra porta Olha, macumbã Eita, caralho Uma vela E se eu pegasse dinheiro? Deu nada? Bora sair daqui Mano, se essa bicha aparecer aqui Não tem como correr Não tem como Não tem como Corre, corre, cara Corre Não dá É uma coisa que eu já percebi É, exatamente isso É tudo aleatório Os bagulhinhos Os bagulhinhos são aleatórios Que isso, mano? Para com isso Para com esses barulhos Nada a ver Dá um olho Eu não sei que lugar é isso Parece ser lá em cima Parece o lugar que eu tava Aqui outro olho Sumiu o dinheiro tudo agora Não tô vendo mais nada Muito confuso Isso daqui Que isso? Que lugar é isso? Fecha a porta Cadeira Não vá tremer aí, cadeira Não dê tremenique Piano Piano vai tocar sozinho? Eu, cadê ela? E se ela tá olhando pro chão? Tá se arrastando? Aqui é um saco No meio do nada No canto Fogão Nada no fogão Outro saco Geladeira Não abre Que isso? Eu peguei um saco Do nada Ei, caralho Ela tá chorando Pega esse olho Tá, ela tá subindo Ih, caralho Ela tá no andar que eu tô Tiazinha Ela tá aqui, né? O jogo é totalmente afunilado Ela é mais rápida que eu Aparentemente Ah lá Ela vai aparecer aqui Dá pra entrar aqui? Não, fodeu Ah lá Ah lá Corre, mano Corre Putz Não tinha um jogo pior Pra vocês pedirem Pra jogar não? Tá, deixa eu descer aqui Ainda não olhei aqui embaixo Dá uma olhada por aqui agora Hello Guria Guria sem corpo Só parece os órgãos dela Ah, mano Ó um monte de saco ali É isso mesmo O cara é ganancioso nesse nível O cara tá vendo Uma bicha dessa Vindo atrás dele E ele ainda quer roubar A casa O que que tem nesse saco? Não é ouro não Não é possível O que adianta arriscar a vida por dinheiro, mano? E se tu morrer? Pra quem vai servir o dinheiro? Ó o olho Eu tô perdido aqui Ah, caralho Eu não sei cadê ela Eu não sei, caralho Tô correndo só Tá Deu, tô Ah, mano Calma Você ainda está vivo Incrivelmente eu não morri Não sei como Ó um saco aqui escondido Tá, eu consegui fugir dela Ela tá por aqui então, né? É isso, tia? Não Ela não tá aqui Pela visão dela Não tá mostrando Ah, mano Foda-se tudo Ah Não, uma coisa é o jogo É ser roubado Difícil Outra coisa é o jogo Ser bugado Pra cara Eu vou tentar mais uma vez Tá, TV aqui TV dos anos Eu nem sei de que anos é isso Vamos lá Peguei um saquinho já aqui Empurra isso Tá, fui lá embaixo Já olhei lá embaixo Vamos pelo menos explorar a casa E sem relógio Ah, outra coisa Eu tô esquecendo do mapa É, ele vai desenhando o mapa Realmente Deixa eu ver Vamos pegar a má sorte aqui Ok Entra Que isso, cara? Ficou com preguiça de desenhar o meio ali Cadê a tia? Olha isso, cara Olha a velocidade Caralho, mano É roubadona Ela atravessa as portas E eu ainda tenho que empurrar, ó Eu tenho que empurrar as portas Até ela abrir Olha aí Para com os extremelites O cara tá se cagando de medo Mas não vai embora, mano Não pula essa janela, mano Pula de cabeça nessa janela E vai embora, maluco Pra que dinheiro, mano? Olha mais um aqui, ó Ok Eita, calma Calma, calma Ah, vagabundo Sai, sai Porra, me deu um olé, velho Ela fez isso daqui Eu fui por aqui Mas ela foi Um péssimo jogo aqui Pra sexta-feira 13 Culpa de vocês Faz tempo que eu selecionei Esse jogo pra jogar aqui Mas eu não sabia que era tão ruim Mas foi o que teve Pra sexta-feira 13 Eu não sei como ficou esse vídeo Eu não sei Se você assistiu até aqui Porque ficou uma merda Mas ficou uma merda legal de assistir Então valeu